Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. Hoje, nossa aula vai ser sobre fruits, sobre frutas. Vamos lá? A tia só vai sair da tela, tá bom? Pra ficar melhor o vídeo pra vocês. Vamos fazer perguntas, respostas afirmativas e negativas, ok? Do you like grapes? Você gosta de uva? Yes, I do. No, I don't. Do you like watermelon? Do you like watermelon? Yes, I do. No, I don't. Do you like sherry? Do you like sherry? Yes, I do. No, I don't. Do you like strawberry? Do you like strawberry? Yes, I do. No, I don't. Não, eu não gosto. Do you like apple? Você gosta de maçã? Yes, I do. No, I don't. Do you like orange? Do you like orange? Yes, I do. No, I don't. Do you like pear? Do you like pear? Yes, I do. No, I don't. Do you like banana? Do you like banana? Yes, I do. No, I don't. Então, foi essa a nossa frase, tá, amores? Aqui as perguntas. Deixa eu voltar aqui, tá? Aqui, amores, é pra completar as letrinhas que faltam em cada fruta. Temos a sherry, watermelon, apple, strawberry, grapes, orange, pear e banana. Então, aqui, amores, vocês vão botar o vídeo e ver as letrinhas que faltam em cada uma dessas frutas e pintar, tá? Por favor. E aqui, amores, procurar, no caso, essa palavra, as frutinhas. Strawberry, banana, apple, cherry, grapes, pear, watermelon, orange. E também pintar, ok? Agora vamos para uma brincadeira bem legal, que vocês vão amar. É um quiz. What fruit is this? Que fruta é essa? What fruit is this? It's a strawberry. Good. What fruit is this? Apple. What fruit is this? Coconut. Coconut. What fruit is this? Cherry. What fruit is this? Grape. What fruit is this? Avocado What fruit is this? Chewy What fruit is this? Banana What fruit is this? Banana What fruit is this? Watermelon What fruit is this? Deixa eu voltar lá que não colocou a resposta Pear What fruit is this? Lemon And what fruit is this? Que fruta é essa? Orange Well done Muito bem, amores Agora vamos para um vídeo bem legal, ok? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 I eat fruit 2, 3, 4 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3, 4 3, 4 4, 5 4, 5 5, 6 5, 6 6, 7 7, 8 7, 8 7, 9 7, 9 8, 10 9, 10 9, 10 10 I eat fruit I eat fruit Every single day I eat fruit I eat fruit Every single day Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays, Saturdays, Sundays Fridays, Fridays, Saturdays, Sundays Fridays I eat mangoes Fridays I eat mangoes Saturdays, some grapes Saturdays, some grapes Sundays, I eat berries Sundays I eat berries I think that fruits are great I think that fruits are great Na 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 Pears Cherries I don't care Mangoes Grapes Berries Fruits are great Fruits are great Gostaram, amores? Agora vamos pra outra Vai ser bem legal também Happy Sunshine Friends Apple, orange, pineapple Pineapple, pineapple, pineapple Apple, orange Pineapple, pineapple, pineapple Lemon, durian And banana Happy, happy, happy Happy fruits Happy fruits Happy fruits Happy, happy, happy Happy fruits Happy fruits Happy fruits Apple, orange, pineapple Pineapple, pineapple Pineapple, pineapple Pineapple, pineapple Pineapple, pineapple Pineapple, pineapple Apple, orange, pineapple Pineapple, 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 pineapple Shinele Pineapple, pineapple course